Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acharam que não ia me ver mais hoje, né? Mas eu voltei pra gente fazer uma avaliação coletiva e também individual desse Atlético e Paraná. Foi um jogo assim, ruim. Acho que ninguém esperava que fosse um jogo do caralho. Acho que é um jogo assim, feito pra ser ruim. Eu venho falando isso ao longo de todo o Campeonato Paranaense. Quando você tem um jogo feito pra ser bom, a tendência é que ele seja um jogo bom. Bom, quando você tem um jogo feito pra ser ruim, a tendência é que ele seja um jogo ruim. Apesar da arbitragem de Série A, campo ruim, adversário ruim, campeonato ruim. Então naturalmente seu jogo vai ser o quê? Uma bosta. E foi um jogo realmente muito morno. Foi um jogo assim, pouco competitivo, pouco jogado, com muita parada pela arbitragem. Muita faltinha que não foi que acabou sendo marcada. Parana em vários momentos. Indo pra situações de mais apelo físico, marcando faltas. Vários jogadores do Atlético sentiram, ao longo da partida, algumas bolas que, por exemplo, é algo que trava o jogo pra cacete. Quando o time é ruim, e a gente falou que o Paraná ia tentar chegar dos chutes de longa distância, ele vai tentar chutar de onde estiver. Aí a bola vai voltar pro tiro de meta, vai ficar nessa enrolação. Então, o Atlético também, mesmo entrando com peças do time principal, peças do time reserva, não conseguiu ter uma fluidez tão grande, um gramado. O time não entra tão motivado. Uma semana que tem tantos confrontos importantes. Tem Alcas, pra gente se classificar de vez pras oitavas da Sul-Americana. Tem América Mineiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai começar e parar, pensar assim, caralho, Paraná. Esse jogo aqui, puta que pariu, mas no final das contas, acho que tiveram algumas coisas legais que a gente pode comentar. Algumas atuações individuais dentro de um coletivo que não foi tão elogiável, mas acho que tem alguns pontos pra gente elogiar. Primeiro de tudo, a pressão. O Atlético foi um time que pressionou mais e pressionou melhor. Quando você tem Licão e Jadson no time titular, é até mesmo o Vitinho. São jogadores que na hora de pressionar, de incomodar a defesa adversária, fazem isso de maneira ruim, insuficiente, onde não fazem. E quando você tem Cittadini, quando você tem o próprio Babi, Carlos Eduardo, Canezinho, sua pressão funciona mais. Seu momento de disputa, quando você entrar lá sofascore.com.br e ver disputas vencidas. Cara, eu acho que essa é uma das estatísticas mais importantes no jogo. Disputa por cima, disputa por baixo, disputa no campo defensivo, disputa no campo ofensivo. Porque no final das contas, cara, o jogo de futebol, ele é mais moldado pra você ficar mais tempo disputando do que qualquer coisa. Então, vi um time pressionando de maneira mais qualificada e vencendo mais disputas. Em vários momentos, até mesmo no Campeonato Brasileiro passado, você via um Atlético disputando pouco e disputando mal. Então, vários times piores que o Atlético chegavam na Arena da Baixada e tinham uma imposição física ao ponto do Atlético ficar canhado. Eu acho que existem peças nesse elenco que não permitem mais isso. Gostei também da saída de bola em alguns momentos. Foi uma saída de bola melhor com a presença dos laterais. Você tinha um Marcinho e um Miklas em vários momentos vindo pra dentro pra tentar buscar a melhor opção. Então, não era uma saída de bola que em alguns momentos, até mesmo a equipe principal, a equipe do Antônio, que joga sul-americana, tem uma saída de bola bem precipitada. Não vi isso acontecer junto com essa equipe que disputou o jogo do Paraná. Então, é algo que me preocupa bastante. Eu sei que o time tá treinando pra melhorar e vejo essa saída de bola como uma evolução. Eu espero ver no jogo contra o Alcas essa saída de bola ainda melhor, porque atrapalha e atrapalha demais tanto o Atlético ao ponto de perder a bola e ser atacado quando está desprevenido, que é o ponto também de fazer uma saída de bola chechelenta, chegando ao ataque com a bola dividida, com uma bola que não é a melhor possível. Então, ponto positivo pra essa saída de bola. Agora, acho que a gente pode começar a falar também de situações individuais. Santos no gol, acho que uma defesa ali mais significativa quando o cara entrou pela direita do ataque do Paraná. Não, pela esquerda do ataque do Paraná, pela direita da nossa defesa. O Santos pegou ali por baixo, fez uma boa defesa, mas passando aquela segurança de sempre. É um goleiro realmente que traz uma confiança pra todo o sistema defensivo. Bom nas aéreas, também não teve muito trabalho. Então, mérito aí pra atuação do Santos. Marcinho, eu gostei legal da atuação do Marcinho, cara. Em muitos momentos acabou virando um meio, fazia um movimento da saída da lateral pro meio, deixava o Iago ir explorar o corredor, participou do gol. Foi um jogador que em vários momentos foi bem presente na atuação do Marcinho. Obviamente tem uma insegurança defensiva aqui, que é do jogador, assim. Um jogador que foi formado como atacante, mas vejo o Marcinho crescendo no Atlético e podendo ser uma peça importante. Não comparando com o nível de atuação do Kelvin, mas podendo ser uma peça importante. Na dupla de zaga, gostei de mais uma atuação do Aguilar. Acho que o Aguilar vem mantendo um nível bem legal nesses jogos de Paranaense. Entre as opções da zaga no Paranaense, acho que o Aguilar é o que vem jogando mais, né? E ele vem sempre mantendo um nível muito legal. Gostei do Thiago Helena também, acabou sentindo o pé. Espero que não seja nada mais grave. O Thiago qualifica muito quem está do lado dele e qualifica muito o setor onde ele joga. Então, foda sempre. Muito legal ter o Thiago Helena no seu sistema defensivo. E para terminar essa linha de quatro, né? Teve o Nicolas. Se a gente elogiou os outros três nomes, acho que a gente pode fazer algumas críticas ao Nicolas. Errando demais, se precipitando demais em alguns momentos. É um jogador que já fez excelentes partidas. Talvez o gramado atrapalhe mais ao Nicolas pela capacidade que ele tem de carregar a bola, de fazer essa transição. Então, não gostei do jogo do Nicolas. O Márcio Azevedo entrou. Foi até melhor. Acho que o Zé Ivaldo entrou e manteve o nível também. Nada fantástico. Errou uma saída de bola ali. O Zé que é mais duro para fazer essa condição de bola. E o Kelvin que acabou cometendo pênalti. Um pênalti bobo do Pirica. Não conseguiu chegar muito no ataque. Mas foi aquela entrada mais só para passear em campo. Já que o jogo já estava mais gelado. Enfim, não era uma situação assim para o cara entrar e querer demonstrar o máximo possível. Então, falando dos jogadores de defesa. E os que entraram vão partir para o meio campo, cara. Eu não gostei do jogo do Alvarado. O Alvarado que teve um boom em algum momento no campeonato estadual. Vem caindo cada vez mais. E se existia o sonho da permanência. Esse sonho está acabando. Então, vejo o Alvarado cometendo muitas faltas bobas. Dificultando em alguns momentos a saída de bola. É um cara que é muito durão. A cintura mesmo. Cintura dura. Então, vejo o Alvarado um jogador assim. Que daqui a pouco tudo indica um bye-bye. Não sei se o clube vai permanecer. Mas em relação a... Deve ou não deve? Eu acho que chegou a hora de... Não primeiro volante assim. Que eu gostaria de ter na reserva do Richard. Prefiro muito mais ter um K1. Gostei muito da dupla Canezin e Cittadini. É uma dupla que eu acho que... Super útil aí a temporada. Tanto na pressão. Como foi sair o gol do Canezin. O gol do Cittadini. Mas o Cittadini foi útil ao jogo. Fez o jogo girar. Foi bem na transição. Tirou o time da defesa em vários momentos. Muita gente considera que é um articulador. Que é um criador. Não é isso. Não acho que o Cittadini seja esse homem. Vejo mais essa posição até mesmo pro Canezin. Que recuperou N bolas. Disputando o Canezin. É maravilhoso. Repito. Nunca. Nunca. Perdeu o jogo. Começando como titular com a camisa do Clube Atlético Paranaense. Enquanto vocês criticam. Canezin disputa. Tem que respeitar. E vamos lá. Falando bem na pressão. Vamos na saída de bola. São dois jogadores que competem mais. Que disputam mais. Gostei da atuação dos dois. Então. Fica o elogio. Não sei. Acho que ninguém entrou no meu campo. Ah. Entrou o Christian no finalzinho. Não tem muito o que avaliar. No ataque. É aquilo, cara. Vida de ponta não é fácil, mano. Vida de ponta não é fácil. Tu erra. 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 Até que chega um momento que eu acerto e sai o gol. E foi assim. Tanto com o Iago. Tanto com o Carlos Eduardo. Os dois participaram do gol. Passe belíssimo do Iago na hora da criação do gol. O Cadu cruzou. A bola sobrou para o Marcinho. Enfim. Então a gente teve a participação desses dois nomes. Jogadores que acabaram perdendo muitas bolas. Acho que o gramado atrapalhou principalmente o jogo do Carlos Eduardo. Em alguns momentos de condução. E o Iago tomando umas atitudes assim. Bem. Umas decisões bem equivocadas. Então. Participaram do gol. Erraram bastante. Mas no final das contas a vida do ponto é essa. Eu acho que eles conseguem sair com essa sensação de acerto. Que é algo muito importante na vida do jogador. Aí beleza. Agora falta aqui em Babi né. O Nicão também entrou e contribuiu muito pouco. O Babi cara. Para mim foi o melhor do jogo. Foi um jogador assim que. Desde que chegou. Mostra que pode ser muito útil. Afundando a defesa. Pressionando. Disputando. Lutando. Sabe. As vezes são fatores assim. Que a gente entende que é muito subjetivo. Mas ele incomoda cara. Ter o Babi. No time adversário. Incomoda. Pô. Faz o pivô bem. Em vários momentos o time não tinha jogado. Era lateral no Babi. O Babi recebia essa bola. Pisava e começava a girar jogo. Além do gol. Que é importantíssimo. Mas eu acho que o Babi tem o seguinte. Mesmo se ele não fizesse o gol. Hoje contra o Paraná. Acho que a gente teria uma atuação boa. Assim como foram boas outras atuações. No Atletiba. No jogo que ele entrou contra o Belgar. É um cara que vem se dedicando muito. Na hora do gol. Fez até a famosa comemoração do Limpa. Sai zica. E é um jogador como o Antônio falou. O atacante não pode se resumir ao gol. A gente já vê. Uma movimentação diferente do Kaiser. Sempre indo buscar a bola. Sempre tentando ser um jogador mais presente. Em todas as ações ofensivas. E acho que a comissão técnica. Vem pedindo exatamente a mesma coisa. Para Matheus Babi. E ele vem entregando. Beleza rapaziada? Tamo junto a nós. Viu?